O grupo suprapartidário Direitos Já fez nesta tarde uma live para discutir o momento político atual. Estavam presentes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim. Além dos governadores do Ceará Camilo Santana e do Maranhão Flávio Dino. A live de hoje reuniu políticos brasileiros para debater a democracia no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre o momento que o Brasil enfrenta. Eu acho que há um movimento que apoia o presidente nessa linha de colocar as instituições numa posição abaixo do governo e o que a gente tem feito é mostrar o contrário. Quando nós estamos discutindo democracia é porque a situação não está no caminho correto. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, defendeu a manutenção da democracia. Nós vivemos no sistema que ainda você tem liberdade. Eu vivi outros momentos da nossa história que não havia liberdade. É diferente, é mais difícil você sobreviver quando não há liberdade. O que não quer dizer que havendo liberdade deve fechar os olhos. Tem que estar sempre lutando para que a democracia e a liberdade sejam mantidas. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também participou da conversa, derrubou a tese que tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e também por alguns analistas de que o artigo 142 da Constituição Federal garantiria a moderação das Forças Armadas em um momento de crise entre as instituições. As Forças Armadas têm um dever de proteção da soberania nacional, ou seja, de uma ação externa. E isto é uma decisão que tem que ser tomada pelo Congresso Nacional, inclusive na hipótese de declaração de guerra. Quanto à proteção dos poderes constitucionais, evidentemente, de que esta proteção se dá em relação a terceiros e não no disputo entre eles. Para o governador do Ceará, Camilo Santana, a defesa do país é o que está em jogo neste momento. Não passar para remover o passado, nem simplesmente pensar em 2022, mas pensar no momento da importância de defender o nosso país. O governador do Maranhão, Flávio Dino, atribuiu a responsabilidade da crise institucional ao presidente Jair Bolsonaro. Para Fernando Guimarães, a união de pluralidade de pensamentos, tanto no Congresso quanto na sociedade civil, é a que vai garantir a sobrevivência da democracia. Quando você reúne diversos campos ideológicos, não se discute aqui um projeto eleitoral. O que se discute é que haja democracia no país, para que as nossas diferenças sejam preservadas num processo político que se garanta as liberdades. Obrigada. Obrigada.